Aline, fiquei noiva durante a pandemia, posso planejar um evento agora? Você acha seguro? Sim, na verdade eu super indico você já começar a fazer o planejamento desse casamento. Claro que eu não falaria pra você, olha, marque pra daqui 8 meses, 6 meses, não. Eu acho que nesse momento, 14 de abril de 2021, quem for começar a planejar e organizar uma festa de casamento deve marcar essa festa para 2022 e 2023 e eu vou responder o porquê. Primeiro, porque a gente tem uma demanda reprimida no mercado. Casais que precisaram remarcar o seu evento jogaram essa data para o segundo semestre de 2021 ou 2022. Ou seja, a gente já tem muito acúmulo de eventos. Então, com certeza, a pessoa que está começando a planejar a sua festa de casamento agora, ela vai ter uma certa dificuldade em encontrar a data preferida, a data escolhida, já para o ano de 2022. Então, por isso, você tem que começar a se movimentar. Claro que é isso que eu estou falando, jogue com uma margem 2022, 2023, para você não ficar lidando com remarcações. e graças a Deus, as populações, as pessoas, elas já estão começando a ser vacinadas. Então, a gente tem uma frente, assim, muito otimista de que tudo vai voltar ao normal, não sei, mas que as coisas vão voltar a acontecer no segundo semestre, no final de 2021. Então, por isso, você que está planejando a sua festa de casamento agora, jogue e marque para 2022 ou 2023. E não demore a fazer isso pela demanda reprimida que tem no mercado, que tem no setor de eventos. O que eu aconselho é você escolher profissionais que sejam reconhecidos, que tenham nome no mercado, que tenham anos já fazendo isso. Infelizmente, muitos estão quebrando já. E outros ainda vão quebrar porque não estão conseguindo pagar as contas, porque se não tem evento acontecendo, eles não têm como se manter. E muitos noivos não estão pagando esses fornecedores, porque eles estão falando, ah, o meu casamento vai ser só no final do mês, eu não vou pagar agora, eu só vou voltar a pagar depois. Então, está acontecendo isso também. Claro que tem pessoas que estão sem dinheiro. Outras não, estão aproveitando esse momento de sensibilidade para aprontar. Aqui no Brasil, que eu saiba, não existe isso. Mas no exterior existe o seguro para casamento. Ou seja, você vai lá, você faz um contrato de seguro. E esse seguro, ele vai te dar cobertura para diversas coisas. Por isso, se você tem a possibilidade de fazer um seguro, faça. Porque se acontecer qualquer coisa, o seguro vai cobrir. Claro que é importante você olhar todas as cláusulas, mas eu acho que quem tem condições financeiras, faça isso, porque vai te proteger. Casais que estão noivos e que querem começar a planejar o seu casamento, o primeiro passo é você entrar em contato com alguns fornecedores, pedir orçamento, até para você ter uma ideia de valores, porque as pessoas não têm ideia de quanto custa fazer uma festa. Então, acho que muitos noivos concordam com isso. Quando a gente começa a receber os orçamentos, a gente leva um susto. Então, você que está planejando durante a pandemia, aproveite esse tempo para você fazer as coisas com mais calma. Peça orçamento, avalia, entenda qual é o número melhor de convidados para você, quanto que você pode gastar nessa festa, entenda quanto você pode guardar por mês para você conseguir investir na sua festa, no seu sonho. Use esse tempo ao seu favor para você estudar melhor todo o processo. Conversa com os fornecedores. Alguns fornecedores, pode ser que até aceitem você fechar um contrato com uma data flexível ou sem uma data definida. Não sei como isso está aqui, mas estou falando porque eu li sobre num artigo do exterior, que alguns fornecedores estão trabalhando com datas flexíveis. Então, você já consegue ir pagando. Mas eu acho que esse é o momento de você começar a estar preparada. Vai investigando o seu estilo de festa, o quanto custa uma festa de casamento, aonde você quer fazer, ou será que você faz um destination wedding, porque você quer aproveitar essa onda toda para viajar, fazer um evento fora, que muitas pessoas nesse momento estão indo para Cancun se casar, porque lá as coisas estão liberadas. Então, aproveite para você fazer uma irmeção e estudar. É bacana também você já começar a salvar, fazer pastinhas no Pinterest, apesar que eu acho que muitas noivas já tem pastinha no Pinterest, antes de estar noiva. Mas isso é super importante também. Então, assim, o conselho que eu dou, você está noiva agora? Sim, comece, vá fazendo o seu planejamento, porque senão você corre o risco de ficar sem data. Tem uma fotógrafa super famosa que eu conheço, que eu sigo ela no meu perfil, e ela falou que metade de 2023 dela já está fechada. Ou seja, ela só tem data para o segundo semestre de 2023 em diante. Então, não fique parado, porque você pode ser prejudicada nessa hora. Tá bom, gente? Então, beijo, tchau!